Eu vou chamar meu amigo Lucas Oi Lucas, tudo bem? Você pode brincar? Não, não posso, minha mãe me deixou de castigo Eu tenho que fazer a lição de casa Então tá, pera aí que eu só vou te ajudar Eu só vou guardar a bicicleta Prontinho Prontinho Lucas, cheguei Agora vamos fazer a lição de casa Tchau, gente de casa